Esse é o DJ Samy, o moleque é foda Eu vou te pegar bolado, pode que eu tô vagamar Minha bandinha, meu pai, hoje eu vou te dar pra cá Minha bandinha, meu pai, hoje eu vou te dar pra cá Minha bandinha, meu pai, hoje eu vou te dar pra cá Minha bandinha, meu pai, hoje eu vou te dar pra cá Minha bandinha, meu pai, hoje eu vou te dar pra cá Minha bandinha, meu pai, hoje eu vou te dar pra cá Legenda por Sônia Ruberti